Fala pessoal, eu sou o Nilson e está começando mais um vídeo aqui no canal, desde que sejam todos muito bem-vindos, guys. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Heroes e dessa vez, a pedido aí de alguns, vamos jogar apenas e pistolas novamente. Eu já fiz um vídeo assim, a galera pediu para eu fazer novamente, então vamos lá para o vídeo. Eu não sei se eu jogo assim com as três pistolas, acredito que não seja necessário, porque você não vai usar as três. Na verdade, vamos usar as três sim, tá? Vamos continuar usando aqui a nossa Heavset Gold. E beleza, no mais é isso. E antes de começar, como vocês podem ver aqui, tem sete solicitações de amizades. Vamos dar uma olhada aqui, e vamos adicionar todos esses aqui. Então um salve aí para o The Assassins Dark, o EBSEC, Epic Vipor, BR, Golding DLC, Gringo 661, nossa, é gringo, velho. Jumper 21 e Papepi. Nossa, então vamos adicionar todo mundo aqui. Vamos lá, adiciona, adiciona, adiciona. Beleza. E aqui a galera que está online, vou mostrar a vocês. Está todo mundo aqui online. Vamos lá. Vamos mandar um salve para cada um que está online. Nesse aqui já foi, então, o Bad Company, o BLSC, Bugado Gamer, também faz vídeo de Heroes, confira o canal dele. Kleber Max, o Domingos 1004, Extremo 38, Fabinho 2476, Felipe MC, o gringo que a gente acabou adicionar. Esse aqui também a gente ensinou agora há pouco, Kid Bengala, o cara saiu dos vídeos eróticos para vir para o Heroes. Marcos BR13, Morte Branca 666, Paulo 15 Matar, Senhor Scooby Short, eu ia falar Scooby Doo, Wesley 2015 e o X Mancini aqui está online novamente. Gente, salve para todos vocês aí, beleza? Então, como vocês podem ver, estou parecido aqui com o JB Sniper. Teve um cliente, um cliente, nossa, por que eu falei cliente? Teve um inscrito meu que falou que eu parecia com o JB Sniper, cara, como assim, velho? Então, fica aqui uma homenagem aqui para ele, beleza? Vamos voltar para procurar uma partida aqui. Quando encontrar, eu volto. E bom, pessoal, voltamos aqui. A partida se encontra nesta situação. Acabou de começar, deu uma leve bugada aqui no jogo, tá? Eu coloquei para entrar e ele acabou me tirando do... Pedindo login e senha de novo e quando eu coloquei, o jogo voltou a funcionar já dentro da partida e eu comecei batendo coma aqui na árvore. Meu Deus do céu, Nil. Vamos, filhão, acelera isso aí, cara. Está devagar, hein? Está garoteando. Vamos marcar o ponto e vamos avançar. Então, se você é novo no canal, já vai se inscrevendo e clica no sino de notificações, beleza? Se você gosta dos vídeos, não esquece de deixar o teu like para me ajudar a continuar aí fazendo os vídeos. E só vamos aqui para o ponto. Acabou caindo a partida skirmish. Geralmente é um mapa mais rápido. São três pontos apenas. E estamos jogando contra os americanos. Opa, já tomei tiro de sniper. Não é muito inteligente fazer as coisas que eu estou fazendo, mas tudo bem. Agora a gente vai por aqui pelo canto. Opa, tem sniper por aqui. A gente já para. E vamos com o nosso AC-96. Olha o cara aqui. Vamos atrás dele. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Não morre! Não morre! Ô, louco, Nil. Opa, tem mais um aqui. Ah, é do time. Beleza. Cara, foi tenso agora, hein? Vamos apertar o F7 aqui para mostrar a vocês os status. Ô, louco. Lagares. É esse o mesmo nome? Mando salve. Salve para você, cara. Velho, eu estou com óculos escuro aqui. Não estou conseguindo enxergar direito. Já para ver se a gente aumenta o grau de dificuldade dessa partida. Eu falei que eu estava de cosplay de JB Sniper. Mas o JB, ele não usa óculos escuros. Eu sei disso. Mas aí eu resolvi colocar para mudar aqui. Salve para você, cara. Vai sair em vídeo aí. Vamos lá. Vamos com cuidado. Opa, 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 opa. Muita calma nessa hora. Mano, é complicado jogar com óculos escuros. Não sei como é que o rato borrachudo consegue. Vai ver que isso explica o fato dele ser um jogador bem ruinzinho, hein? Gosto muito do rato, mas ele joga mal pra caramba, velho. Isso aí a gente tem que admitir. Vamos lá. Esse vídeo tem muitas referências. O JB é errado? Como assim, cara? Ô, louco. Olha o cara aí, ó. Parabéns por dedicar parte do seu canal ao conteúdo do Heroes. Já aprendi muito por lá. Cara, valeu mesmo, velho. De coração. São comentários assim que me ajudam e me motivam a continuar. Porque como sabem, o vídeo aqui do canal no YouTube, ele é apenas um hobby. Eu não ganho nada com isso. Eu faço realmente porque eu gosto. Lógico, se um dia desse certo e tudo bem, crescesse e eu ganhasse dinheiro com isso, ia ser maravilhoso. Mas eu tenho meu emprego, eu estudo, trabalho. Vou morrer agora. Opa! Quase que eu morro. Alguém me cura. Então, de certa forma, a galera deixando like, deixando comentários positivos, é muito importante pra gente que faz vídeo. Não só pra mim, como pra muita gente, tá? Querendo ou não, a gente recebe muitos comentários negativos que acabam prejudicando você, porque você já tem o YouTube contra você. Canais pequenos como o meu, por exemplo, é mais difícil de crescer hoje em dia. O YouTube tá sempre, cada vez menos, recomendando os vídeos da gente. Então, por isso que eu sempre peço like, peço que vocês comentem, pra que o YouTube faça a relevância, entregue os vídeos para os inscritos e por aí vai. Mas, é sempre bom receber um comentário desse tipo. Então, bora lá. Bom, a partida foi muito rápida, acredito que eu vou botar pra procurar outra aqui, hein. Nossa, ele tá tomando muito tiro, velho. Vamos lá. Pior que com esses óculos eu não tô enxergando direito. Hum, eu tô ligado que os caras estão ali de sniper, mas não tem muito pra onde, o que fazer, né. A gente tem que avançar mesmo. Nossa, pra matar aquele cara foram três armas. Eu usei a C96, a Parabelo e depois a Walter. Como assim, cara? Nossa, tão atirando aqui em mim. Tô só escutando os tiros. O cara tava no mesmo canto, aquele cara que a gente matou. Não façam isso, galera. Se for camperar, triangulem, tá? Não fiquem sempre no mesmo canto. Evitem de ser mortos. Conselho aí. Fica a dica. E vamos pra frente. Vamos tentar pegar esse ponto aqui, ó. Já vamos marcar. Ih, rapaz. Olha, cara, aqui. Não tem a vida. Agora eu vou morrer. Corre, corre, corre. Rolou. Correu. Pega a cover. Pega a cover. Pega a cover. Pega a cover. Ok. O que nós podemos fazer agora? Não podemos nos curar. Foi triste. Hum. Olha o cara ali. Tá procurando a gente. Ah, mataram ele. Como assim, cara? Tá bom. Vai. Pelo menos a gente não morreu. Olha os paratroopers lá caindo. Só vamos. Opa, veio um carinha ali. Ah, o cara vai pegar ele primeiro. A gente já rodeia porque vai que ele... Ah, matou mesmo. Nossa, não tô matando ninguém nessa partida, cara. Que isso? Ah, não, velho. Cara, que partida chata. Olha isso. Os caras tudo de sniper. Vamos lá. Tamo 2 barra 2. Neutralidade total. Geralmente mapa skirmish é assim mesmo, tá? Não tem muito o que fazer. Uma coisa interessante que eu não sabia é que, por exemplo, no modo de guerra você joga nas cidades, tá? E os mapas skirmish são tipo o encontro de uma tropa com a outra no meio do caminho. Isso aí é bem interessante. Eu ainda tento aprender aquela parte RTS do jogo, pra poder explicar pra vocês. Só que até agora não aprendi muita coisa não, tá? Eu dei uma conferida no vídeo do Adolf lá. Ele explica até bem e tudinho, mas é uma coisa muito complexa. Então... Eu realmente ainda não entendi como funciona direito, né? Pra poder fazer um vídeo explicando pra vocês, eu realmente preciso saber do que eu tô falando, né? Pra não ficar falando um monte de bobagem aqui. E não passar a informação correta, mas tudo bem. E galera, posso ser que alguns comentários... É... Eu esteja demorando a responder alguns comentários. É, porque tá bem corrido esses dias. Opa, 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 opa... Cadê? Ali. Logo 2. Mano do céu. Vai, cara. Pula da granada. Morra pra mim. Não. Morre pra mim, cara. E bom, como eu ia falando, posso ser que os comentários demorem a ser respondidos. Porque esses dias estão em uma correria muito grande. Talvez até eu tenha que atrasar uns vídeos aí no canal. Mas, não se preocupem. Eu já li todos os comentários. Eu sempre leio os comentários, tá? Mas, responder... Eu também respondo todos. Pra quem me acompanha sabe. Pra quem é inscrito já bastante sempre, já sabe disso. Respondo todos os comentários. Até o quanto eu posso. É... Mas é assim mesmo. Às vezes atrasa. Mas eu respondo. Vamos lá. Olha os caras caindo aqui, velho. De novo. Paratrooper. Nunca mais jogamos de paratrooper. Acho que eu vou gravar um vídeo de paratrooper de novo. E galera, também muito obrigado a participação de todo mundo. Eu fiz aí o vídeo de Nubia General. A galera comentou bastante. Dando as sugestões aí do que eu preciso fazer. Qual arma que eu quero jogar. O que vocês querem que eu jogue, na verdade. Que, no caso, é modificar a Garand. Então... Vamos aí, velho. Vamos com tudo. Nos vídeos do canal. Ah, tá os dois juntinhos. Peguei um. Bom, matamos um com essa. Agora a gente muda, vai. Beleza. Agora o nosso próximo objetivo é matar com a Valter. Já matamos com a C96 e com a Parabelloon. Tá. Tem HP aqui? Não tem. Acho que é ali. Deixa eu ver aqui. É pra lá. Vamos encher a vida. Eu não tô afim de morrer... É... Pra Sniper. Sempre vejo seus vídeos. Gustavo, bala de prata. Valeu, cara. Um salve pra você, velho. Tá salvo. Opa, 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 opa. Que isso, campeão? Tá na Disney. Oh, céus. Você falhou. Nossa, a gente deu uma sorte, hein. O cara chegou atrás da gente. Vou até ficar mais olhando mais atento aqui pra cima. Olha a quantidade de paratrooper, cara. Tá chovendo o paraquedista. Nossa, eu com minha guerreveia que eu ia fazer a festa com esses caras no ar. Aqui dá um player... Não. Ah, já matamos com a Valter. Então vamos voltar para a C96. C96. Enquanto aqui a gente... Opa, Sombra. Salve. Aqui, aqui, aqui. Não, 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 não. Não, acertei dois tiros, eu acho. Três, na verdade. Beleza. Mataram o cara ali e pegamos a assistência. Gibikant. Acho que é assim que se fala, hein. Gibikant. Sei lá. Salve pra você também, cara. Nossa, que susto. Era pra gente ter trocado a arma, porque a gente já matou com a C96, mas tudo bem. Na verdade, não matou. A gente pegou a assistência, né. Mas vamos de Parabellum agora. Fazer a marcação do ponto ali. Vamos pra esse ponto aqui agora, pra gente modificar um pouquinho a gameplay. E galera, uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês... É o seguinte. Eu não sei, eu preciso pesquisar sobre essa informação que eu vou passar, mas é o seguinte. Eu só conseguia entrar em partida gringa. Eu não tava entrando em partida com nenhum BR. Eu era um ou outro BR só. O que que acontece? Lá no menu do jogo, lá no começo do jogo, quando você entra... Tem uma opção lá do chat. E eu tava em dois chats. Eu tava no chat global. O cara tá aqui em cima. Ah não, acho que é uma folha. Ih, morri. E eu tava só no chat global. Então eu entrei no chat BR. E ainda assim, as partidas gringas... Eu tava entrando nelas, só que com menos frequência. Então eu fui lá e removi a parte do global chat americano. E deixei global chat PT, se eu não me engano. E esse chat PT brasileiro, não é Partido dos Trabalhadores, tá? Enfim... Agora, praticamente 99% das partidas que eu entro é com jogadores brasileiros. Então, possa ser que seja isso. Se essa informação for verdade, você que tá tendo... Ih, morri. Granada, granada, granada. Pior que eu não tô vendo o cara. Tá muito ruim de enxergar. Lá em cima. E se você que tá com problema de achar a partida rápido, Você pode, quem sabe, entrar nesse outro chat global. Você vai jogar com um gringo. Pelo menos você consegue achar a partida mais rápido. Isso é o que eu acho. Eu não tenho certeza do que eu tô falando, tá? Aí vocês façam um teste aí. E me digam se funcionou, beleza? Realmente eu não tenho certeza. Fomos salvo aqui pelo carinha. O carinha que mora logo ali. Passa um dólar. E a gente vem pra cá e vamos encher a vida. Mano, se chegar alguém aqui, eu tô ferrado. Porque eu não tô enxergando nada com esses óculos aqui. E lembrando, se você... Beleza. Vamos mudar a arma. Eu ouvi o barulhinho da Garand. Eu ia fazer ele novamente, mas eu não falhei com isso de novo. Olha aí esse barulho de novo. Beleza, agora vou puxar uma volta. Nossa, olha a vida da gente. Tem três caras aqui. Errou! Vamos ficar aqui. Estamos em desvantagem, com pouca vida, com pistola. Quatro negros aqui, velho. Meu Deus do céu. Uma hora os caras vão aparecer. Ah, não deu. A volta tá crua ainda. O disparo dela tá muito lento. A gente pinou também o cara. Desenhei o cara todinho ao redor, mas não conseguimos acertar os tiros nele. Infelizmente. Vamos resetar aqui. Vamos voltar para C96. E se você tem alguma preferência de arma, deixa aí nos comentários, tá? Que eu venho aqui e trago o vídeo. Se você também tem alguma sugestão de jogo ou sugestão de tipo de gravação, também deixa aqui embaixo nos comentários. O Thiago, lá na página do canal do Facebook, tá sempre deixando dicas e sugestões lá pra mim. E eu vou até usar uma sugestão dele aí pra gravar o vídeo. Quando eu for fazer, eu dou os créditos a ele aí, beleza? Então, é muito bom que vocês participem sempre e que o canal continue crescendo, galera. Estamos aí batendo 1.600 inscritos, quase 1.700. E vamos com tudo aí. Parece que foi ontem que eu criei o canal, mas o canal já tá com dois anos, acreditem se quiser. Eu tô tentando, aos poucos, aumentar a frequência dos vídeos e também aumentar a qualidade dos vídeos, né? A imagem antigamente quadriculava, hoje em dia eu consegui resolver isso. Depois de muita pesquisa, de muitos testes, eu acho que o vídeo em si, a imagem e o áudio estão com qualidades aceitáveis. Não tá das melhores ainda, mas a gente tá sempre melhorando. Sempre em busca de mudanças para melhor. Bora lá. Tá, vamos pegar o carro e vamos pra aquele ponto lá, porque tinha muita gente lá. Só vamos. E se você por acaso falou alguma coisa aqui comigo no jogo e eu acabei não lendo, me desculpa, tá? Porque quando você tá jogando e comentando o vídeo também é bem difícil você fazer os dois ao mesmo tempo, além do terceiro que é estar sempre dando uma olhadinha ali no chat. Então, às vezes passa batido e eu acabo não respondendo. Só vamos. A partida teve pouca ação em si, né? Eu vou tentar fazer outro vídeo desse só com pistolas ou... Nossa, morri. Ih, azedou o caldo pra mim. Será que veio atrás aqui? Não peita, né? Tá lá em cima. Mano, não dá pra enxergar com esses óculos. Ah, velho. Não peita, velho. Fica jogando granada, covarde. Vem pra cá, ó. Aqui, ó. Não adianta. A americana é pra se ferrar, cara. A galera tem medo de peitar o cara. Pô, tô de pistola, tô sem vida. Mas tudo bem. Vamos marcar o ponto de O3 e vamos para lá. Se você é squad leader, sempre vai marcando os pontos pra você ganhar XP junto também com os caras do seu squad, beleza? Tem um cara aqui que eu vi. Ah, boy. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o veículo e vamos para o ponto de O2. Mano, os caras estão virados na granada, velho. Como assim? Eu pensei que a partida seria rápida pelo fato dos seis Kermit, que geralmente acaba rápido. Mas ela tá até prolongando. Ah, já capturaram aqui. Então vamos convergir lá para o ponto de O1. Sempre fica sniper por aqui assim. Ah, não deu pra... Não tava... Ih, rapaz, vou morrer. Ah, vou morrer. Atropela, atropela, atropela. Não atropelou, como assim? Não, como... Como, velho? Oh, crazy. Você não morre, cara? Que isso? Mano, eu tô ferrado. Como é que eu vou sair daqui com vida? Vamos recarregar. Pior que os caras estão mirados aqui, hein? Corre, Niu! Vai, 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 vai. É do nosso time, beleza. Não vejo o cara, velho. Ele deve estar ali em cima. É, bora, corre, corre, corre. Vamos rushar. Só tem um, é ele mesmo. É ele mesmo que ele quer, que a gente quer. Pior que pra subir aqui não vai ter como. Ó. Tá lá, tá vendo? Vai morrer, ó. Por isso que eu não subo. Sete caras aqui, só tem ele. A forma mais fácil de... Granada. A forma mais fácil de você matar, realmente, é... Soltar um... Opa, tem um cara ali. Soltou um granadão lá. Ah, já mataram ele, cara. Ai, 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 ai. Tem cara ali vindo de bike. O que é isso, cara? Você é uma cobra se rastejando? Como assim? Vamos se esconder aqui, velho. Será que... Opa, opa, opa. Você não vai usar esse Panzerfaust, Crazy Killer. Será que a gente fica aqui à risca de novo? Mas o cara vai nascer e vai soltar um Panzerfaust aqui, né? É, vamos deixar pra lá. Vamos voltar para o ponto. Vai acabar a partida 95%. A Alemanha vai sair vitoriosa novamente. E, bom, galera, esse foi o vídeo do Heroes jogando aí com três pistolas. Se você gostou, clica no gostei e deixa um comentário da Berta Crítica, as dúvidas, sugestões e sentimentos. Lembrando que se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo e clica no sininho. Eu tentei imitar o Bruce Buffer, mas... Fale, eu acho que eu vou cortar isso. Então é isso, galera. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.